A gente entra por ali e aqui é a fila para o ônibus, a fila é enorme gente, tem que vir aqui primeiro porque o ônibus tem horário né, ele roda até 3 e meia só Então acho que tem que ser a prioridade de todo mundo A questão principal é nesse passeio de ônibus que vai conhecendo a base de lançamento, conhece as naves que já foram para o espaço, conhece também a nave que fica na lua Gente, a nave é muito grande, é muito grande, sério, isso aqui é um galpão gigante Tem um guia que fala em inglês que vai explicando o que é cada componente da nave, então para vocês terem uma noção, essa nave é muito grande Desde a base de lançamento até a estrutura dela, a cápsula, então isso tudo fica num galpão enorme dentro da base de lançamento mesmo E você só consegue acessar através do ônibus No geral o parque tem poucos atrativos e pouca aventura, podemos dizer assim É como se você fosse visitar um museu, um museu muito mais legal né, porque fala das naves, fala do espaço Então é bem legal principalmente para crianças que se interessam por isso Agora crianças muito pequenas eu não recomendo aí tá, e nem jovens que buscam por diversão Porque o parque né, o Kennedy Space Center, ele é como se fosse realmente um grande museu Isso aqui é o que foi deixado lá na lua ó, foram quando eles foram para a lua Olha que legal, a réplica Não foi a nave toda que foi e pousou lá, só isso aqui que pousou E os caras né Por dentro de uma nave Essa interação de conseguir entrar dentro da nave né, a gente não tem imagens aqui, mas a gente encostou numa pedra né, que foi trazida da lua Então é bem legal, mas é bem legal para quem realmente gosta E tem uma fotógrafa que fica tirando fotos e fazendo montagens né, que você pode comprar lá no Kennedy Space Center Ela fica na entrada do ônibus, então ela fotografa todo mundo, e aí você pode comprar suas fotos ou vídeos Fechamos com chave de ouro no símbolo né, do Kennedy Space Center, é muito legal esse espaço, muita gente que vai e tira foto aí Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou super responder vocês, tá bom? Tchau